Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do Parque Dom Pedro Shopping na cidade de Campinas para acompanhar com vocês a tarde que marca a reinauguração da Yellowcon uma das grandes redes de lojas de telecomunicações do estado de São Paulo e que você vai conhecer um pouco mais e também todas as suas novidades a partir de agora Simbora! Música Começamos então nosso passeio conosco, Cláudio Matos aqui conosco, supervisor da Yellowcon recebendo todos com um novo visual, nova estrutura, já é o padrão novo para receber a moçada lá com grandes novidades Exatamente Gustavo, uma nova loja, uma loja muito bonita que foi preparada para receber cada vez melhor o nosso cliente aqui na cidade de Campinas A rede Yellowcon hoje está presente em 20 shopping centers nas principais cidades do interior de São Paulo, capital paulista e litoral O universo dela hoje em todo o estado de São Paulo são 20 lojas como essa aqui, sempre em shopping centers Exatamente Gustavo, todas as nossas lojas estão em shopping centers de grande fluxo Os principais shoppings contam com uma loja Yellowcon para atender toda a clientela da Vivo, obviamente da melhor maneira E é legal porque trabalha com tecnologia, mas tem como um dos seus valores a simplicidade, né? Esse que é o seu grande segredo Exatamente, é isso que faz da Yellowcon aquilo que ela é hoje, né? Já há muito tempo no mercado E crescendo cada dia mais, com certeza, e simplicidade é o nosso foco E é legal porque a Vivo está presente, na hora de vender um produto ou serviço da Vivo, facilita porque não tem problema depois o pós Com certeza, a Vivo é uma grande parceira e sem a Vivo nós não teríamos a expressão que temos hoje em dia, não tenho dúvida disso, Gustavo E a Yellowcon, vamos falar um pouco das novidades A partir de agora ela começa a reformular todas as suas lojas, esse é um padrão só, chega no Parque Dom Pedro Shop, enfim Quem vier até aqui, inclusive, tem algumas promoções de abertura da loja exclusivas Toda loja em 10 vezes sem juros, promoção de inauguração E é algo diferenciado do mercado, geralmente em Telecom, parcelamento máximo sem juros em 3 vezes E a Yellowcon está inovando mais uma vez junto com a Vivo, 10 vezes sem juros durante o período de comemoração e reinauguração da loja Para quem vier até alguma das ordens da Yellowcon, qualquer uma delas, você vai encontrar o Smart Center Que é um espaço muito legal que eles desenvolveram, porque hoje o smartphone acho que é o principal aparelho a ser vendido no mercado A Moçada é o que mais quer É o que mais vende, Gustavo, e a gente entendendo isso, temos um espaço exclusivo para atender esses clientes Conta com um profissional capacitado, a dar todo tipo de orientação de uso do equipamento Instalar aplicativos, tirar dúvida, realmente um espaço único É o diferencial que a Yellowcon tem hoje no mercado de Campinas e São Paulo e litoral onde atua E nos torna cada vez mais único no mercado por conta desse diferencial O nosso profissional realmente é um profissional que faz a diferença E é um espaço que o cliente deve conhecer, todos de Campinas estão convidados da área 19 a conhecer esse espaço Todo suporte, diga-se de passagem aqui, deixe isso registrado, é gratuito e não cobramos nada por esse serviço É só passar aqui, hoje o pessoal se situar um pouco, de cada 10 aparelhos, 8 são smartphones, é isso? Exatamente, Gustavo, e é uma tendência de crescimento É uma tendência e o mercado vai mudando muito Muito dinâmico esse mercado e se antenando a isso a Yellowcon inova e sai na frente com esse espaço exclusivo que é o Smart Center Porque para quem compra o smartphone, normalmente o que foi detectado é que a moçada não consegue usufruir de todo o potencial do aparelho Então vem aqui, está passando por aqui, tira dúvida, vem, pergunta como é que funciona ou descobrir, né? Venham conhecer, venham conhecer, deixo aí o meu convite, serão muito bem atendidos aqui pelo nosso profissional E será um grande prazer recebê-los Smart Center aqui na Yellowcon, anota aí Fechando então nosso passeio, aqui direto do Parque Dom Pedro Shopping Está curtindo com a gente a tarde de reinauguração da Yellowcon Uma loja muito legal, dedicada às telecomunicações, parceira da Vivo E que você está conhecendo grandes novidades hoje Conosco, Júlio César de Souza está aqui Com a principal novidade do mês, lançamento da Samsung Que é esse aqui, olha, Galaxy Note Olha que legal o tamanho Ele não é nem um tablet grande e nem um aparelho celular, é uma coisa intermediária Isso, ele junta a facilidade de um smartphone com o tamanho de um tablet também Ele é bem menor e tem todas as utilidades Vai usar um Word, Excel, PowerPoint, navegar na internet, Wi-Fi, é super completo Todas as funções de um tablet você encontra nele? Todas as funções de um tablet e de um smartphone também E é legal porque você pode vir até a loja da Yellowcon, aqui no Parque Dom Pedro Porque tem esse Smart Center e aprender a mexer em todas as funções, dá para gastar um tempinho aqui Com certeza, temos o nosso especialista que sempre está aqui para ajudar a tirar as dúvidas, instalar aplicativos Configurar e-mail, tudo o que precisa ele já sai aqui completo, já sai daqui funcionando e aprendendo tudo Tem que explorar todas as funções, pô Vamos falar um pouco desse novo momento da Yellowcon, é um novo formato de loja, que se espalhou por todo o estado de São Paulo, já é um novo visual, né? Isso, é um novo design nas lojas, está bastante atrativo para os clientes e a expectativa é de grandes vendas com esse novo design Bastante iluminada a loja É um padrão já comum ao mercado Isso, isso, hoje é um padrão novo, um padrão que está fazendo bastante sucesso Então vamos falar mais uma vez, Samsung Note está aqui, você tem imagens do aparelho aí, olha que legal Tem promoção de planos, como é que funciona? Tem a promoção agora no mês, esse mês aqui na Yellowcon, estamos fazendo em 10 vezes sem juros Anota aí, Yellowcon Park, Dom Pedro Shopping, está passando por aqui, entra, vem visitar, saber das novidades, de serviços também da Vivo, que é importante Passa no Smart Center, aprende a usar o seu aparelho que você já comprou aí, então é uma dica muito legal e para você deixar anotado aí Se inscreva no canal, ative o sininho